Oi gente, aí tudo bem? A minha amiga Carol, que eu sempre falo nos vídeos, ela tá vindo pra cá Então hoje eu acordei para fazer uma faixinha aqui na casa, pra receber ela, né? Mas ela não vai ficar aqui em casa, mas ela veio pra passar alguns dias aqui em Nova York Pra rever o pessoal, porque ela morou aqui também, com dois anos eu acho, um ano, sei lá, não lembro Mas aí a gente vai se encontrar e eu quero ver a nenenzinha também ali, já vai fazer um aninho, meu Deus Aí eu tô aqui na luta, arrumando a casa, né? Eu queria muito que ela ficasse aqui, mas a gente mora num estúdio, né? E mal cabe eu e o Felipe aqui dentro, então fica meio complicado, cinco pessoas, né? Quer dizer, quatro pessoas e meia Mas uma coisa que eu queria mostrar mesmo pra vocês é aqui, ó, no jardim Essas plantas estavam todas secas, só o galinho E tipo, em uma semana já tá bem floridão, ó, já flore... já flore... não floresceu, né? Tudo verdinho, tá vendo? Essa aqui já tá começando também Tá muito lindo, muito lindo mesmo esse jardim Não vejo a hora de ver todas as florzinhas nascerem, vai ficar a coisa mais linda do mundo Não é? Olha como tá ventando hoje, ó Olha a planta Tiveram uns dias quentes aí, muito quentes De, tipo, sair sem casaco mesmo Mas aí essa semana, meu Deus do céu, deu uma molesta aí na temperatura E tá bem frio, tipo, 13 graus e tava fazendo 27 Ah, deixa eu mostrar uma coisa Ela vai fazer um aninho Aí eu comprei com essa faixinha, ó Primeiro aninho, ó, primeiro aniversário Ai, muito linda, gente Vamos tirar muitas fotos com essa faixinha Eu achei numa loja chamada Party City Quando eu for lá de novo, eu mostro lá pra vocês que lá é muito legal É um mundo, um mundo, um mundo de coisas, de todas as cores, todos os temas É maravilhoso Tá, agora eu tô pronta, né Tô decentemente arrumada pra ir me encontrá-la com Carol Eles iriam vir aqui jantar com a amiga dela Que ela tá na casa dela E chamou a gente pra gente ir Aí eu tô indo E depois o Felipe vai Me arrumei correndo Pra poder ir E eu vou mostrar pra vocês Ai, gente, ela é muito fofa A menina mora lá em Astoria Que foi onde eu fui fazer o meu cabelo Não sei se eu já mostrei a vocês, mas eu amo esse prédio aqui Ele é muito lindo Ele parece daqueles... Daqueles joguinhos de cidade, sabe Que eu jogava o City View, eu acho Do Facebook Tinha uns prédiozinhos parecidos com esse Sabe esse prédio que eu gosto? Ele é todo adaptado, ó Pra quem é deficiente físico Quem anda de cadeira de rodas Aí tem, ó O negocinho que desce aqui A pessoa entra na cadeira e sobe Pra não ter que subir a escada Muito legal, né Muito legal Olha só como o metrô tá lotado É muita gente, gente E música por todo lado também Muito bom Olha Muito bom, né A gente vai embora Já em Astoria Olha como são as construções aqui Dessa parte que eu não tinha vindo da outra vez, né Porque eu acho de filme mesmo Aqui é bem calmo Olha só Olha as casinhas lá, ó Tá vendo? Bem calminho, não tem agitação nenhuma Parece interior A única coisa ruim que eu tô achando assim É que não tem muito comércio Então eu acho que tem que andar muito pra fazer alguma coisa Sei lá, ir no mercado Farmácia Sei lá, essas coisas Mas eu achei legal aqui de morar Tipo, é muito tranquilinho Nessa andadinha pelo menos, né Aqui não tem errado Quando você vai pra algum lugar Você não tem como errar Minha Zico Não tem como errar Porque é tudo número de rua Não vai ter duas ruas no mesmo lugar Com o número 10 Entendeu? Desligar Porque minha mão tá congelando Meu Deus O pior é que eu tava com calor No metrô E quando eu saio, frio danado Nada não, meu Deus Oi, neném Quem é essa neném fofinha? Quem é? Você acordou agora, foi E esse dentinho? E esse dentinho? Ai, eu reencontro só com o Lili Não é comigo, não? Não, agora é com ela Ih, você adora uma câmera E o meu óculos Que tava frio lá fora Ai, tá todo gostado Não interessa Ih, tá gostando não Tá gostando não Não gosta não de tia Ju Tá gostando não Olha minha colega aqui De mesão Que tá sentada com o Lili E acho que veio num restaurante Tailandês, eu não sei falar o nome Nem eu Nem eu Não Não A gente não tava o nome Mas A gente vai comer aqui Nessa treta Quando eu fui lá Eu até aprendi o negócio Mas agora você vai Você lembra agora Mas aqui tem a torre Fica mais fácil É É E o prato de Lili Vou pegar Vou pegar Oi gente, bom dia Bom dia Tarde Tá Então ontem eu nem terminei De gravar Mas a gente foi Pra um restaurante Tailandês Que vocês viram lá E era bem gostoso Né Era bem bonzinho E não era muito apimentado Como a gente comiu Lá na Tailândia mesmo Depois a gente ficou Só com o Lili lá Aproveitando Por isso que eu não filmei Muito Mas Agora Já é o dia seguinte E a gente tá indo Encontrar eles Aqui num restaurante E é bem delícia Que a gente já viu Um antifotinho Foi desse Desse que gosta Na verdade E ele vem um queijinho Assim Que derrete Né Vocês vão ver Vocês vão ver Felipe que tá levando a gente Só que ele é A pessoa mais perdida Do mundo A gente tá vindo Pro outro lado Nunca confiem Nesse menino aqui O Google Diz a ele Pra que lado ele vai E ele vai Pro lado errado Porque ele tá errado É Ele tá errado Não sei E aí A gente A gente botou o nome Aqui na lista É uma hora de espera Mas é porque o lugar Aqui é bem pequenininho Né Tem esse problema Aqui em Nova York Né Porque tem muito Restaurante Muito pequenininho Né Aí Quando vai Muita gente Tipo Quando vai chegando A hora de comer Mesmo Sei lá A hora do almoço A hora de jantar Então enche muito Aí você termina esperando Bastante Aí só vale A pena esperar Seu restaurante Fui muito bom Né Um lugar que só tem Tipo Quatro meses Né E estamos esperando Carol Chegar Com o Lili E Fábio Mas Aí ontem Eu cheguei Aí falei Carol Falei com o Lili Aí Fábio Oi Eu tô aqui Também Aí eu Eita Fábio Oi Olha que está aqui Olha que está aqui Olha que está muito linda Oi Ai meu Deus Oi Tchau 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 Vai ficar aqui comigo Né E ela vai ter férias Lá no Brasil É isso Um coelhinho Combinado Oi E o meu leitinho Quem vai dar Sei lá 300 horas depois Aí ele conseguiu entrar no negócio Mas não consegue nem tirar o casaco Ele tá apertando o que é A mulher abrindo a porta aí Sempre botar a cabeça pra trás Olha a sacada necessária Eu falei uma coisa Isso aqui tem que valer muito a pena Das 3 horas que eu esperei a 4 meses Olha o babador de viagem E ela só destruiu Eu já sei tomar no canudinho, olha Olha gente, chegou agora Olha pra isso Que delícia Só isso, pensei que era mais Não é o seu Não é o seu Para a outra E a gente Aquele momento Você quer comer muito Aí o graçom passa assim Doe o seu Também não tô achando Todo mundo comendo Além de você Porque espera um solo De seus amigos Todo mundo comendo Aqui É o seu marido Não espera Não é, Sandro? Vai botar o plano Menino, vai botar o negócio Tudo na boca Sai bofora Ok 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 É que é diferente Não Olha aqui o prato Só não gostei desses picles Aqui que eu não gosto de picles Quem é que tá na casa De Tia Azul? Quem é? Olha a florzinha, Lilim Oh, Tia Você tá bagunçando tudo Olha essa bunda, minha gente Quem aguenta? Quem aguenta? Quem aguenta? Quem aguenta? Ai, meu Deus Aperta aí Aperta Eita Que força Não precisa atacar com força É a Felícia, ela Um beijo, um beijo Ela deu um beijo Você quer um beijo pra dormir o avião? Cadê a Lili? Ah, sua Agora o brinde, ó Do reencontro Aqui Dos amigos Vai, deixa O Snap é depois, ó Uhul O que foi? Você quer filmar? Olha pra aí Ai, gente O teu post com essa carinha Você deu comida pra porra, Dô? Deu comida pra pessoa E aqui ficou Nem a minha Ela deu um beijo Perdeu 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 o Playboy Cadê o subaquinho? Ai, 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 ai Ai, que subaquinho gostoso Ai, que subaquinho Ai, meu Deus Que subaquinho Tchau Tchau Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau